o pessoal a Ada a cardano agora no fim da tarde aí no Brasil aqui 22 horas e 42 minutos aqui na Espanha numa verdadeira panela de pressão tentando romper esse nosso target resistencial aqui na região de 1 e 34 ela chegou a fazer uma máxima ontem em 1 e 39 aí refugou porque isso aqui tá na memória do mercado né esses dois topos aqui ó de 11 de julho e de 9 de julho e impuseram essa refugada um topo tá em 137 alcançado dia 9 de julho o outro topo tá em 137 também alcançado dia 11 de julho então ela ela chegou a bater um e 39 voltou mas o fato é que a nuvem de shimoku ficou agressivamente apontada para cima a linha superior com uma nebulosidade esverdeada muito interessante a agressividade também das três linhas do canal de keltner avançando contra a nuvem de shimoku de baixo para cima também demonstra o tamanho da pressão compradora no Mac de ambas as linhas exponencial curta já tá na no terceiro quadrante da banda superior da métrica e a lenta tá indo no mesmo sentido então pessoal não se enganem porque a btc também tá em outra panela de pressão a 37 930 e 945 38 mil praticamente bom e é muito provável que agora que a Ada tá transpassando aqui a nuvem de de shimoku no oito horas é muito provável que ela vai ficar testando aqui essa faixa resistencial até romper e aí sim ela vai ficar pipocando entre 1 e 60 e essa resistência vai virar um suporte e voltando para um e 31 e 34 e 35 e vai ficar pipocando e quando a btc bater na VWAP anual aquário assim que romper 41.350 e e em direção a 44 mil é muito provável que a Ada rompa 1 e 60 então aos week hands aos mãos de alface muita calma nessa hora essa resistência já tava no script não tem nada demais o fato de ter ido a 1 e 39 e agora voltado para 1 e 28 não muda nada a tendência macro da Ada tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a análise de fim de tarde da btc tá bom grande abraço